Oh, 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 oh Ah, 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 só quer cores E mando aqui nessa pegada Eu falei, fica atando adentro Me pegar na cima, fica, não foi nada Por isso cê vai vendo que sua rica é uma cagada Por isso que a plateia que nem liga nem gosta É uma cagada e você que é um bosta Nessa cê vai vendo, moleque com sapatinho Por isso cê vai vendo que eu sigo no caminho Cê tem que ter tamanho, olha o surgimento Cê é grande no tamanho e baixa no talento Por isso cê vai vendo que você é o incapaz Cê tenta até bater de frente, mas vai cair pra trás Nessa cê vai vendo, moleque eu sou sagaz Sua prisão é somente a prisão de Alcatraz Oh, 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 oh Ai droga Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Lua Violentos, sorte de ver Que assim rapá Batalha não é rolê Batalha não é rolê O que vocês querem ter? Sangue Batalha não é rolê, batalha não é rolê O que cês querem ter? Sangue Cê se toca, traz qual é amigo Só que eu sou prison break Eu sempre pujo no caminho Mas ó, e essa que é a função Hoje eu cabeço as tempultura Hoje cê vai lá pro chão Essa que é a fita Tô vinte vezes katana E hoje mata eu cago sua ferida Essa que é a situação Eu piso no seu calo Porque cê tá um tremendo vacilão Cê me chamou de bosta Hoje eu trago a resposta Moleque Cê não improvisa nada, meu amigo Eu chego aqui, chego aqui no tom Tá ligado? Eu vou matar esse ponto Essa que eu falo Pode vir ao beat, moleque Que eu vou esmagar esse cavaço Mas ó, você é só um saco de vacilo Pra chegar aqui, poder tem muito determinado E hoje eu te estralo Mas ó, big estralinho Te joguei no chão, tá ligado? E vou chutar com o sapatinho Mas ó, quando você erguei Eu já cabeceio E tá ligado, moleque Cê vira até roleiro Mas ó aqui Eu mostro com atenção Cê é espírito de porco Lá pique o marcão Mas ó, eu chego aqui, moleque Eu chego aqui com um Tá ligado? Com calma no rap Mas ó, eu quase que travei nessa levada Mas cego sempre trazendo uma boa improvisada Cê tá até com a tatuagem do Ying Yang Mas hoje tá ligado, moleque Cê fica sem Yang Cê fica sem Yang, hein, mano? Cuidado Tem resposta a 30 segundos para a torre Vai que vai! Vamos se manejar aí, família Uou, 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 uou Só que cê vai vendo Tô na instrumental Lá do clima vem E o lado filma mal Ying Yang nessa pegada Cê vai vendo Cê não rima nada Ô meu camarada Sinceramente Hoje você vai levar um pau Nem preciso dizer esse cara Ele é o meme da central E essa cê vai vendo Moleque Cê é só risada Por isso cê vai vendo Que cê vai tomar rajada Quer cagar de louco logo Contra os dois Por isso na sua vida Aqui é um show de horrores E essa cê vai vendo Moleque Tô na sessão Tatióquio Suado Cê nem vai pegar a visão Por isso cê vai vendo Moleque Vai com o cemitério Não vai pegar a visão E o cemitério Que eu te prego É